Fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um episódio do Perebinha que hoje disse que vai sim revelar o seu verdadeiro nome Cara, será qual o nome dele? Será o que que o Pereba arrumou aí pra gente? Vamos encarando o Wolfsburg e mais uma rodada da Bundesliga E hoje tem Europa League também meu parça Fase de oitavas de final, muita coisa maneira vai rolar nesse episódio Então já chega detonando o botão do like Ajuda mano, e muito o Pereba fazer mais e mais jogos, gols e tudo que você gosta Então explode esse like aí pra desbloquear o próximo episódio E aproveita pra se inscrever se tu ainda não é inscrito Ativa o sininho, me siga lá no Instagram e confira o Geração Gamer 2 O meu canal secundário também de futebol virtual Com uma pegada diferenciada em breve séries inéditas e exclusivas rolando por lá O Pereba dominando, já distribui, bola pro Cabelo O Cabelo vem carregando, olha pro meio, o Pereba infiltrou, pediu, não recebeu Bola lançada aí, na moral vai Vargas, espalma o goleiro Ah não acredito velho, Paulinho pistolaço aí com o Juizão Ele deu pênalti pro Wolfsburg E foi o Paulinho, o atacante tava lá na defesa Juizão marcou, realmente foi O Bialek vem na bola, vamos meu goleiro, vamos meu goleiro É gol dos caras, 1x0 Ah mentira mano, mentira que o Wolfsburg acaba de fazer o segundo gol E embola a parada novamente Mas agora de falta, 2x0 pra eles E só dá o time de verde cara, outra chegada e quase quase o terceiro gol Ó deram outra falta e o cara vai bater pro gol e vai fazer Vai fazer, olha o que eu falei, explodiu no travessão, quicou na linha Sobra ainda deles, meu Deus velho, a gente não toca na bola Por cima tirou a zaga, afasta devolvendo pra eles novamente Vamos chegando, vamos chegando Acredita um golzinho aqui, bota fogo no jogo A bola veio por baixo e o zagueiro antes Termina aí o primeiro tempo, 2x0 fora o baile Início do segundo tempo, começa como? Uma saída de bola aí sem pretensão alguma O cara veio carregando, tocou reto Girou, bateu, 3x0 Vamos sair pro jogo mano, não adianta só tomar gol Tem que tentar fazer também Enfiada de bola, Pereba apareceu Quase deu mano, o zagueiro antes E cara, olha só que loucura hein Fomos substituídos mano, literalmente substituídos Parece que o técnico jogou a toalha E resolveu poupar o Pereba E tirou ele simplesmente assim do nada 3x0 pra esquecer Eu acho que é a maior derrota que a gente já teve aí com o Bayern Leverkusen mano Pelo menos na Bundesliga Pra nossa grande sorte o Bayern de Munique perdeu o seu jogo E a gente permanece 3 pontos Mas agora o Borussia Dortmund também encostou E tá 5 Pereba poupada aí contra o Freiburg Vencemos por 1x0 E secando o Bayern de Munique Tomaram 3 do Wolfsburg Wolfsburg tá em ascensão com certeza O Borussia empatou contra o Colônia E segue em terceiro Agora abrimos 6 pontos Então é isso, jogando na Espanha É o primeiro jogo das oitavas de final da Europa League E quis o destino que o adversário fosse o Getafe A gente pegou o Lyon na teoria mais forte Agora um time na teoria mais fraco Mas vamos ver na prática Porque a gente tomou 3 do Wolfsburg Já tem bola ali ó Pereba dispara E já vai receber Vamos ver se a defesa é uma mãe Vamos ver se ela gosta da gente Pereba de novo Pra infiltrar na área Já limpou jogada pra soltar Bomba tá dentro Gol Dom Bayer Leverkusen Essa defesa eu acho que é Eu acho que é uma mamãe Deixa eu pegar na boa mano Fácil ali pra soltar o foguete O Getafe já responde na sequência Uma bola pro meio E uma pancada Passando a esquerda do nosso goleiro Só desse time Tá aí o tapa Na tabela no marotinho 1-2 Rolou de novo o Pereba E passei sozinho É só pra correr É daquele jeito do moleque doido Fez o giro Falta nele Já ia comer o camisa 21 ali no drible Juizão não quis nem conversa E na verdade era o camisa 22 Que fez a falta Vamos tentar antecipar aí mano Rola aqui Rola pro pai Rola 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 pra gente pregar no gol Nossa Marcação em cima Volta de novo no Bayer Pereba Vai Pereba Vai Pereba Vai Pereba Faz o giro Olha ali Dá o toque na direita Pediu boa A bola de novo Ameaça o drible Não Tá dando certo Getafe novamente Agora o cara metendo uma bicicleta De fora da área Primeiro tempo acabando O Pereba disparando Tocou ali na boa Vai bater pro gol Ele tentou a finta Foi desarmado Outra tentativa Mais uma bicicleta Os caras vão fazer uma loja daqui a pouco E só com material ruim né Que é uma pior que a outra Balão aí pra frente Vai acabando o jogo já na metade né Ainda tem jogo no segundo tempo Bola com o Pereba Vamos tocar pro cara correr É o Paulinho Dominou Deixou ela rente a linha Não cai Levanta na área Tirou a zaga Vai brigar Para tudo O Pereba ganhou no alto Ganha ganha Boa Mais uma de cabeça Tocando ali pro Paulinho Acompanha o time Pereba Passou Livre Livraço Posição legal Não, não, não tava Bola demorou um pouquinho Pra chegar Outra chance hein Outra chance Pra tentar o segundo gol Bola devolvida E dá tá dentro Gol do Bayern Levertusen Perebinha marca o segundo E tem a chuteira novinha aí Com uma excelente engraxada do nosso camisa 20 Jogada que inicia com ele Ele toca pro Pereba O Pereba chama na tabela Vem bola na rede Mais uma vez melhor em campo Assim como foi nos dois jogos Contra o Lyon Agora contra o Getafe Aproveitando pra conferir a artilharia Com os dois gols O Pereba se isola aí com nove Contra seis do Alberto Soro Do RB Leipzig Voltando a Bundesliga Tem bola rolando contra o Hoffenheim Podemos abrir mais vantagem Ou de repente cara Ficar de boaça aí Torcendo aí contra os adversários Mesmo a gente não vencendo Mas é claro que a gente quer vencer O doido Já habita com ela Pereba deu opção Recebeu na linha de fundo Vamos lá Pereba Vamos Pereba Vamos Pereba Tentou Ui papai Canetinha e vantagem Canetinha e vantagem No Pereba Enrolamos o cara Temos uma grande falta Perebinha voltando a cobrar E ele vem na batida perfeita Muita curva Muita curva Opa Olha o Pereba Valeu a raça Retoma a bola Para o Bayern Linha de fundo O goleiro vem saindo Ele toca O Paulinho perdeu Incrível Ele perdeu com um gol Escancarado na sua cara Valeu a pressão ali do Pereba A gente retoma a bola No erro do zagueiro Olha para o meio Mano O Paulinho perdeu Esse gol Nem se eu colocar mil vezes Ele vai errar de novo Mas ele errou Outra bola Contra Ataque do Bayern Perebinha Disparou Vai receber Posição legal Vem goleiro saindo Toma de cobertura Ele defendeu Esse goleiro Está enjoado Paulinho faz a finta Faz a jogada toda Vai Bate rápido Boa Mandou para o Perebinha Limpando Rolando Vai Paulinho perdeu De novo De novo De novo O Pereba Deixa ele na cara No gol Ele perde A gente não pode falar muito Que perdemos aquela bola De cobertura Mas essas duas Do Paulinho Meu amigo Quem não faz Costuma levar E ainda mais Quando se trata Em falta Aqui no PES Olha o que eu falei PES 2021 Meu irmão Aqui é Meio gol De falta A cada meia falta Cobrada Ou seja Toda hora é gol Uma derrota Que a gente não merecia Perdemos muito gol De certa forma A gente mereceu Pelos gols Que o time perdeu Principalmente Os dois do Paulinho E um do Pereba 4 a 1 O Bayern goleou Freiburg E caramba O Borussia Dortmund Empatou Pelo menos Eles ficam mais Distantes Mas o Bayern Agora iguala Em pontuação E saldo de gols Aliás Pontuação Está 3 atrás Da gente E a vantagem É enorme Mas estamos Aí na Vai Arena Para encararmos O Getafe E o garoto Pericles Está preparado Com a braçadeira De capitão Do nosso time Vamos lá Para o jogo Moleque E vai que vai Autoriza o árbitro Tem bola rolando Vem cabelo Estou contigo cabelo Rola essa Aí o Pereba Tenta achar Espaço Olhou Vai para bater Tem mais marcação Aí Não Aí não Cabelinha Bota ali no meio Bate para o gol Bate para o gol Bate para o gol Espalmou o goleiro Do Getafe A sobra Eles saem jogando Vamos amassar Mano Vamos amassar Para dar moral Na sequência Dos campeonatos Que bomba Do Pereba O goleiro Buscou ela No canto Tem bola na área Perebinha tentando Sair da marcação Opa Vai que é tua De casquinha Eles tiraram Pereba está junto É só mandar para o pai Vamos lá Pereba Vamos lá Pereba Ui papai Ui papai Olha o golaço Juizão Juizão Ele não deu falta Ele deu só tiro de meta Mas olha o que o Pereba fez Ui Vai aonde Marcador Mais uma Pereba encostando Vai 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 Bate de primeira Que sapatado O Getafe Está uma mãe Essa defesa do Getafe É horrorosa E a gente cria Uma chance Atrás da outra Fora os 2x0 De vantagem Que já temos Bola curta Com o Perebinha Vamos tentar Um drible Diferente Vai 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 Um diferente Vai Pereba Um diferente Não está dando Não está conseguindo Não está funcionando Marcação está ali Vem Pereba Vai Perebinha Para botar na frente Já passou Vem trazendo Oh Marcação Eles tentam buscar O Pereba Esconde a bola E não deixa Vai mais uma Mais curta Vem voltando Pereba com o Diaby Devolução Devolveu de novo Passei Diaby Calcanharzinho Diaby Calcanharzinho E está de caô Ele quer emoção Ele quer emoção Nessa Europa League Tem pênalti Para o Getafe A gente tirou Na bola É que o cara O Tapsoba Já estava caído Aí saiu Rasgando com tudo Eu não marcarei Esse pênalti Mas vem o Alenã Na bola É gol É gol E o Getafe Volta para o jogo Mais um Leva a partida Para os pênaltis Vai Diaby Bota para correr E o Pereba Corre Ele dispara Chegou na linha de fundo Vamos Pereba Vamos Pereba Limpou Olhou Rolou Alguém Para fazer o gol O Getafe Veio para fazer O 2x0 Igualar O marcador No agregado Mas não foi dessa vez Dá velocidade O Diaby Para o time Bota ela Mais enfiada No Pereba Rolou Para o meio Perdeu também Nossa Não está dando Não está dando Essa sequência De gols perdidos Que o time Está criando Foi no último jogo Está sendo agora Isso pode custar Muito caro Gol aberto Dispara o Perebinha No lançamento Aí é do jeito Que a gente adora Vem para o corte Vem para o baile Vai vir para o baile Vai participar do baile Não teve como participar Porque o cara Marcou E deram falta Do Pereba ainda E cartão amarelo Ah é sacanagem Mano A gente deu Muita sopa Para o azar O Getafe Veio Não fez Não fez Eu sei que você Imaginou Que eles tinham Feito o segundo gol E já iriam Me xingar Nos comentários Mas não foi Não foi Dessa vez Temos a última bola Mano Para matar Para matar Para nossa Muito forte Cara Vai terminar o jogo 1x0 Para o Getafe Mas o Bayern Está classificado Para as quartas De final E o sonho Do bicampeonato Vencemos em 2024 Agora em 2026 Estamos tentando Mano Segue vivo Conferindo todos Os classificados Da Alemanha O Borussia Mönchengladbach Ganhou na prorrogação Do Arouca O Arouca Joga muito Bem fica 5x1 Cara Passamos pelo Getafe O RB Leipzig Também da Alemanha Passou O Tottenham Avança O Everton Também O Chelsea Elimina A Juve Eram os dois Super times Grandes Eu diria E cara O Sporting De Portugal Passou pelo Bruges 3x2 É isso aí Não tem mais jogos Quartas de final Definidas Vai ter sorteio Continuamos também Muito vivos Na Bundesliga Na liderança O campeonato Já está indo Para a reta Final São 27 rodadas Até agora Num total De 34 E quem prestou Atenção Até no final Viu O verdadeiro Nome Do Pereba